Adivinha quem tá de volta, meus consagrados? Pois é, meus queridos e minhas queridas, o fatídico e tão aguardado dia finalmente chegou. Sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E bom, vocês sabem que quando eu tô trajado dessa forma, quer dizer que a situação vai ser bem especial e bem RueBR também. Recentemente foi lançada a última atualização aqui da Semana do Juninho, que caso você não saiba é aquele sapo cururu brasileiro, que deu as caras aqui no canal algumas semanas atrás. E bem, eu sei que a segunda música dele já foi lançada faz um tempinho, porém eu estava esperando para que fosse lançada a versão completa disso aqui, pra eu trazer um vídeo com um pouco mais de conteúdo pra vocês, tá ligado? E agora que foi lançada, senhoras e senhores, aqui estamos, tá? Então já deixa o seu like nesse vídeo aqui pra mostrar a sua força e seu apoio aqui ao nosso trabalho, porque afinal de contas são vídeos todos os dias sobre tudo mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. Não se esquece de se inscrever aqui no canal pra não ficar de fora de nenhuma novidade. E bom, chegou a hora da gente ver aqui o que o Anima Bremo aprontou dessa vez, tá? Afinal de contas, ele é extremamente talentoso, as músicas que ele fez são sensacionais, eu ouvi um pouco da segunda música e a terceira eu não ouviu absolutamente nada, tá ligado? Eu estou deixando o canal dele aqui embaixo na descrição desse vídeo pra vocês mostrarem o apoio devido que ele merece, porque afinal de contas ele é artista, ele é talentoso e acima de tudo ele é brasileiro, ele não desiste nunca. Ele também tem um sapo como mascote. Não tem como ficar melhor do que isso, né? Enfim, sem mais delongas, meus consagrados, vamos ver como ficou o Guinness nesse... Opa, pera, desculpa, eu confundi um pouco as coisas. Vamos ver como ficou o Juninho nesse mod aqui e vamos ver de fato o que vai acontecer nessa parada. Bom, senhoras e senhores, novamente aqui estamos na tela de título do mod do Juninho, tá? Como vocês podem ver, nenhuma alteração aparente, pelo menos aqui, tá? Ele deixou um bloco de notas aqui na pasta falando que ele vai fazer mais algumas alterações posteriormente, tá ligado? Melhorias nos sprites e tudo mais, ele só precisa aprender a programar. Se algum programador estiver disponível pra ajudá-lo, pra dar uma força pra ele, eu, novamente, estou deixando o canal dele na descrição. Vai lá dar uma força pra ele, tá ligado? E olha só, nosso querido sapo cururu, tá ligado? Ele canta com a língua, velho. Vocês sabem que o sapo tem uma língua grande, as namoradas do sapo devem ser muito felizes, tá ligado? Bom, vamos começar aqui então no story mode, tá? Eu acho que eu vou jogar as três músicas, faz muito tempo que eu não jogo a primeira, tá ligado? E como vocês podem ver aqui, ó, a substituição acontece na semana 3, que é a semana do pico, tá ligado? Novamente, meu personagem favorito aqui é substituído mais uma vez. Como vocês podem ver, já dá pra ver que ele tá modificado aqui. Apesar do nome das músicas não estarem modificados, as músicas são modificadas. Temos três músicas aqui, eu vou jogar a primeira de novo, que eu já joguei. E depois vamos ver as duas nós... Tá vendo? Tô falando que nem um sapo já. Bom, vamos no hard aqui direto, ele falou que ele configurou todas as dificuldades, então partiu. A primeira música eu gosto pra caralho. É muito boa. Tá, o cenário aparentemente é o mesmo. Eu só não lembro desse... Opa, tem detalhe novo. Tem uns vagalume na árvore, velho. Tem um bagulho no chão, velho. Vamos ver. Caralho, tá bem rápido. Ok. Top. Consegui fazer a merda ao vivo e a cores aqui no vídeo. GG. Vai ficar assim agora, foda-se. Diz um negócio pra tu, minhas rimas vão grudar. Que nem nota de caos. Ai! Tá bem rápido, mas tipo... Isso tá mais rápido do que eu me lembro? Eu acho que sim. Essas músicas... Essa música é muito boa, essa música é muito boa. Tenho certeza que as outras vão ter o mesmo potencial, senão vai ser melhor, tá ligado? Ele tá dando uma lambidinha na minha cabeça ali embaixo. O que é isso passando ali atrás, velho? Passou um vento ali, velho. Passou uma... Uma tempestade, velho? Ó, já vamos se acostumando com o Juninho, porque quando eventualmente o pessoal toma vacina, vamos ficar desse jeito, velho. Fica igualzinho ele. Cabelinho arrepiado e tudo, tá ligado? Ai, errei pra cacete! Eita, cara, vai! Ele canta bem, velho. Eu acho que é o próprio Breno que canta isso aqui, velho. E se for, ele canta bem demais. É um cantor também, ele é um artista! Calma aí, namorado. Eu errei aqui na beleza do sapo. Seria mais da hora ainda se ele segurasse o microfone com a língua, tá ligado? Ia ser mais pica ainda. Bem que não ia fazer muito sentido como que ele ia cantar com a língua presa, né? Faz sentido. Eita! Quem gosta de rapadura, digita um nos comentários aí, velho. Solta o solo aí, menor! Pega o solo! Nossa, eu só errei em duas notas! Ô, droga! Tava tão perfeito, velho. Tava tão perfeito, velho. Tava tão perfeito, velho. Não tem coisa mais broxante do que você ter o palco só pra você. Pra você soltar um solinho e você errar uma nota. Mas tudo bem. Se ele não me comer que nem as moscas, tá tudo certo. E tem uns vagalume acendendo no fundo. Eu não me lembro desse detalhe, cara. Não me lembro desse detalhe. Eu acho que tem realmente coisas adicionais aqui, tá ligado? Tá bem bonitinho. Eu sou Júlio Kuru e vou logo lhe dizer qual é. Se roubou pra competir, é melhor tu pegar o pé. Da hora, velho. Eu adoro essas músicas. Eu adoro esse personagem, velho. É muito foda, velho. E é brasileiro ainda por cima. Eu acho que merece mais reconhecimento, velho. Na moral. Merece ser mais reconhecido. E as rio azul. Porque as músicas são muito legais, velho. E é muito característica, tá ligado? É muito característica porque é música brasileira, né, velho? É melhor ainda. Já era. Já era, meu nobre. Beleza, segunda música. A partir daqui, eu não sei de nada, tá ligado? Eu vou mais ouvir a música do que comentar, porque, enfim. O cenário, aparentemente, não muda. Eita! Caralho, já começou. Nossa efeito sonora do sapo. Que da hora. Magro perfeito. Cara, isso tá muito foda. Nossa, essas batidas. Vai se foder, mano. Tá muito bom. Cara, vai, eu e os meus manos indo pra festa causar. Toda sexta-feira, nós e ela pra dançar. Vai todo tipo de gente. Gente grossa, gente fina. Até o idoso da cadeira que mora lá na esquina. Ai! Cara, do nada, velho. Mão de nota, velho, na minha cara. Cara, eu não... Eu não tenho a língua igual você, não, né? Eu não consigo cantar desse jeito tão rápido, não. Meu Deus. Chegando lá na festa sem falar. Que mesmo boi chamaram pra... Espero que tenha ido de máscara, hein? E o que que foi que trouxeram uma menina que não sabia dançar? Uh! E acho que a menina foi a girlfriend, que ela chorou na hora, velho. Tá ligado? Eu sei que foi porque eu errei, né? Ó, eu tô mais quieto aqui nesse vídeo, porque eu tô mais ouvindo a letra. Porque a letra, pelo fato de ser brasileira, né? Eu gosto de prestar atenção, tá ligado? Eu ia falar que se alguém perguntar, manda ela tomar no cu. Tá ligado? Vai pro meio do salão e começa a rodar. É fácil de lembrar, pra ensinar pra qualquer um. E se alguém me perguntar, parece que é o passe do coro. Que da hora essa música. Ó! Deu uma... Deu uma puxada ali, velho. Que da hora essa porra, velho. Vai se lascar, mano. Deu uma puxambo, de cigarro está da chata, e que o passe e o bombom. Mano, eu gosto dessas músicas, são músicas tipo assim, mano. Você percebe que a primeira, especialmente, ela tinha uma pegada bem funk, tá ligado? Mas tipo assim, infelizmente a gente meio que popularizou essa parada de que Ah, é funk e tem que ter tipo um putaria, um monte de merda, tá ligado? Normalmente é assim mesmo, infelizmente, mas... Tem uns funk que são muito bons de ouvir, tá ligado? Esse incluso, velho. Tem umas letras legais de você ouvir, saca? Eu gosto pra caralho, mano. Os funk mais retrô também, tá ligado? Quando eu uso o furo aí de forma positiva, de uma forma mais animada, tá ligado? Aí, mano, o bagulho fica bom, tá ligado? É da hora de ouvir, mano. Infelizmente, não é a maioria, né? Então o sapo cururu tá aqui pra mostrar que funk também... Ai! Na verdade, tá pra lembrar que funk também pode ser foda quando eu uso o furo dessa maneira. É esse passinho envolvente pra dançar com toda a gente. Sou choro e cororo e eu vou dizer como é que é. É esse passinho envolvente pra dançar com toda a gente. Com toda a gente. E as músicas são longas, tá ligado? Isso que é da hora, velho. Tipo, é bastante coisa, mano. E não é tipo uma coisa tão... Assim, obviamente eu tô no hard, não é tão fácil assim. As notas são bem rápidas, tá ligado? Mas até que dá, tô conseguindo tanquear bem aqui. Olha, quando ele fala assim, parece o Catra, velho. F-Catra. É o Catra 40 anos mais novo, tá ligado? Nossa, tá muito rápido. E se alguém me perguntar, diz que é o passinho do coro. Já era. Já era, meu nobre. Partiu, velho. Tá, essa foi a segunda track, tá ligado? Vamos ver agora qual que é a terceira e a última. Vamos ver se o bagulho vai ficar louco ou se vai ser uma parada mais pra se divertir. Vou desafiar você. Ai, meu Deus. Vai ter que dançar. Vai ter que mexer. Começou assim. Começou assim, fodeu. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Eu conheço a música. Você diz que sabe mexer. Pera aí, essa música... Essa música não é do próprio Catra? Ou eu tô... Eu tô confundindo. Eu conheço a música. Mas é um cover. Ali, transfera aí. Meu Deus, não... Ai, tá babá. Ai, ficou treta. Começou a ficar treta agora, calma. Errei pra caralho. Caralho, que música maravilhosa. Que cover foda, tá ligado? Uuuuh! A namorada tá curtindo esse funkão, velho. Batidão foda. Ai, eu vou morrer! O sapo vai me matar, vai me comer, velho. Pera aí. Mano, que cover foda, velho. Eu adorei as letras, mano. Que da hora! Não dá pra fazer o quadradinho aqui, porque a cadeira tá no caminho, tá ligado? Carapum! Ai, meu Deus do céu! Para de jogar essas notas, por favor, velho. Uh! Foi! Terminamos! Caralho, que fo... Não, pera. Acabou o caralho. Tem mais, velho. Não quero. Não quero. Porque eu já paguei pra ver. E eu também paguei pra ver, velho. Baixei a minha internet com mod. Você diz que sabe dançar. Você diz que sabe dançar. Vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver. O sapo não tem sapo bom, mano. O sapo não tem gosto bom, isso que eu quis dizer. Você diz que sabe dançar. Você diz que sabe dançar. Vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver. Você diz que dançar. Caralho, que crossover foda, velho. Eu tô adorando essa porra, velho. Tá muito bom. Tá muito bom mesmo, velho. Aqui o grande diferencial mesmo são as músicas, tá ligado? Porque as músicas são muito fodas. Vai, namorada. Faz a boa. Faz a boa. Meu Deus do céu. Eu tô arrepiado, não tô nem zoando, velho. Tá muito da hora isso, velho. Ainda nem vão ter de ficar falando por cima. Nossa, eu ia bater. Ai, não dá pra levantar. Não dá pra levantar. Desculpa, velho. Vai isso aqui, Leandro. Uh! Acabou! Puta que pariu. Que mod foda, velho. Mostrando mais uma vez aí que o brasileiro, quando quer fazer o bagulho, faz direito e faz com estilo, tá ligado? Puta que pariu. Que semana foda, velho. Eu amei essas músicas, velho. Mano, nossa, velho. Conseguiu superar a segunda. Conseguiu superar a primeira e a terceira superou a segunda, tá ligado? Mano, é muito foda, velho. Caralho, que pica. Juninho do céu. Meus parabéns. Valeu a pena ter esperado pra ter lançado tudo isso, porque olha... Caralho, velho. Mano, meu Deus, que foda, velho. Tô sem palavras. Tá muito foda isso, velho. Muito bem, senhoras e senhores. Apesar do meu óculos não ter sobrevivido a esse vídeo, meus parabéns, Anima Breno. Você é foda, tá ligado? Essa semana ficou sensacional. Honestamente, cara, essas músicas aqui são algumas das melhores, tá ligado? Eu sempre que eu escuto uma música muito foda, eu coloco no meu patamar. Daqui a pouco eu vou ter que fazer uma tireless com as melhores músicas dos modos de Friday Night Funk, tá ligado? Vai demorar três dias a pôr da tireless, de tanta música que tem. Mas essa aqui definitivamente subiu lá no ranking, tá ligado? Top 10, top 5, sei lá. Eu tenho que organizar essa lista ainda, mas tá muito foda. Eu amei isso aqui. Amei os visuais. O próprio sapo, tá ligado? O próprio Juninho é extremamente carismático, como eu já havia dito na primeira semana, tá ligado? Personagem brasileiro, bem desenhado, bem representado. Meus parabéns aí mais uma vez, ficou foda pra cacete. Vão apoiar esse cara pra ver os próximos trabalhos dele, porque honestamente, cara, isso aqui me surpreendeu demais, velho. Bom, senhoras e senhores, esse foi o vídeo então. Eu honestamente espero que o Juninho volte no futuro aí pra atazanar a nossa vida e desafiar a gente mais ainda, tá ligado? Mas e vocês aí que estão assistindo? O que vocês acharam desse vídeo? O que vocês acharam desse mod? Comentem embaixo que eu tô muito curioso pra saber a opinião de vocês. E também, se vocês quiserem, se vocês ainda não deixaram, deixa um like nesse vídeo pra fortalecer o trabalho que a gente faz aqui nesse canal. E se inscreve pra não perder nenhuma novidade, porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre... Você já sabe, né? Dito isso, eu vou me despedindo por aqui. Tem umas moscas aqui atazanando na minha casa. Eu vou aquecer um pouco minha língua aqui pra poder dar um jeito nelas, tá ligado? Então, um beijo pra vocês. Valeu, falou, até mais. E... Tchau! Tchau!